Tô conquistando meu reino dentro dessa zoa Na minha mente joga tudo dentro dessas putas louca Tomo dom e não dá boca, por isso que elas ficam soltas Tô conquistando meu reino dentro dessa zoa Na minha mente joga tudo dentro dessas putas louca Tomo dom e não dá boca, por isso que elas ficam soltas Tô comendo tempo, hoje eu tô de nave e elas querem beber Conexão, moço, R, J, S, P, chama elas, hoje vai ter Caio Paz e Pedrinho no bailão com o menor T Se joga safada, deita na minha cama Se sinta em calça, então vai piranha Quero ver doceano, sou bonitamente gemendo Hoje o baile é tudo nosso, não vem se vouberra Multiplica o real em dólar É o que pita, briga na marola Intimido os velhos que encostam Mas é cica, nós é mais que falta Bola as minhas exageram no celular Cata a parte de minha voz de ar O burro não para de lucrar E nós só tá pensando em ganhar Tô conquistando meu reino dentro dessa zoa Na minha mente joga tudo dentro dessas putas louca Tamo dominando a boca Por isso que elas ficam soltas Tô conquistando meu reino dentro dessas zoa Na minha mente joga tudo dentro dessas putas louca Tamo dominando a boca Elas ficam doidas loucas Ela que é só o bandido gosta dessa porra Vem mulher se envolver com o nó da vida louca Dá por menor da boca O Pedrinho te bota na boca Vé novinha, safadinha, vem sentar pra mim Na minha base você brota, tira o chante de Quer o menor T, tu quer o Pedrinho? Eu sou novo, sou magrinho, cheio de din-din De BMW, mina, porra calma aí Ganhou mais do que o seu pai, ele é juiz Eu saio foi da favela, mina eu venci Hoje eu tô cantando, incentivando o meu noizinho Multiplica o real em dólar É o menino que a menina gosta Tô no baile, ela me olha Ela sai no meu melhoto Tô conquistando meu reino dentro dessa zoa Na minha mente joga tudo dentro dessas putas louca Tamo dominando a boca Por isso que elas ficam soltas Tô conquistando meu reino dentro dessa zoa Na minha mente joga tudo dentro dessas putas louca Tamo dominando a boca E ela fica doida loca E ela fica doida loca E ela fica doida loca